A Agência Nacional de Petróleo deflagrou esta manhã a operação Força-Tarefa Manaus nos postos de combustíveis da cidade. Os portos de São Raimundo e da Seasa também foram vistoriados. O objetivo foi averiguar a procedência dos combustíveis e o transporte irregular de mercadorias. Foram vistoriados 16 postos de combustíveis nas principais avenidas da cidade, entre elas Constantino Nery e Djalma Batista. A denúncia específica foi veiculada no jornal local e isso foi no início do mês passado. Deram conhecimento para nós de um abastecimento de um carro baú que estavam com dois recipientes de 1.500 a 2.000 litros abastecendo gasolina. A fiscalização analisou, além da qualidade dos combustíveis, a documentação dos postos de gasolina. A irregularidade mais comum foi a falta de licença operacional. Até o fim desta manhã, pelo menos três postos foram autuados. No caso específico desse posto, foi concedido pelo IPAAM, mas está com a validade que venceu em setembro de 2012. E o representante legal do posto, nesse momento, está sendo notificado para comparecer à delegacia para responder por esse artigo. Os estabelecimentos com essa infração podem ser multados em até 30 mil reais e também interditados. Os proprietários têm prazo de 20 dias para recorrer no Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia. Já no caso de infrações com o transporte ou armazenamento irregular dos combustíveis, a penalidade é maior. As multas asvariam de 5 mil reais a 5 milhões. Nós não temos valores específicos, nós não determinamos, nós temos faixas. As faixas daquela irregularidade vai para o setor em Brasília, que faz análise técnica do processo administrativo e aplica a multa. Também participaram da operação representantes do Corpo de Bombeiros e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nenhum outro posto foi autuado após o fim da operação. Dentro da programação da Semana Nacional do Trânsito, Manaus Trans realizou hoje uma campanha educativa na capital. E as ações desta quinta-feira tiveram como focos motociclistas. No bairro Zumbi 2, zona leste da capital, esta manhã, a campanha de conscientização ganhou o apoio de alunos de uma escola municipal. Eles foram às ruas distribuir panfletos e orientar motoristas e pedestres sobre a importância de respeitar as leis de trânsito. O interessante, nós estamos abordando os pedestres a sinalizarem levantando o braço, levantando a mão para que o veículo possa enxergá-los. E a orientação é para que eles esperem parar, que os veículos parem e que os vejam. Aí sim, podem atravessar com segurança. Aqui, muitos motociclistas foram flagrados transitando nas ruas sem o capacete. Infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro. A multa é de R$ 190,00, que pode ser dobrada quando o passageiro também está sem o acessório de segurança. Mais sete pontos na carteira. De janeiro a agosto deste ano, já foram registrados 46 acidentes com vítimas fatais envolvendo motociclistas na capital. A alta é de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a falta de cuidado com a segurança não é o único problema. A relação com outros veículos também é delicada e coloca em risco a vida de quem anda sobre duas rodas. Não dão pisca, não respeitam a moto, eles perseguem muito a gente, entendeu? Se ele vê que a gente vem na frente, ele vem buzinando atrás. Se ele passar da gente, entendeu? Aí ele lá na frente, ele fecha a gente novamente. O motoqueiro só quer estar na frente. Ele quer passar de todos os lados, né? É difícil, né? A prática de exercícios físicos tem se tornado cada vez mais comum entre os amazonenses. Mas a falta de preparo e de um acompanhamento profissional pode aumentar de forma significativa o risco de lesões. Por isso, o assunto vai ser tema de um congresso que será realizado no mês que vem aqui na capital. Corrida, artes marciais, esportes com bola, enfim. O amazonense está cada vez mais preocupado com a saúde e a estética. Não importa a classe social ou a faixa etária. O culto ao corpo vem ganhando espaço na sociedade atual. Mas antes de começar a praticar qualquer atividade física, é preciso buscar orientação profissional para evitar lesões. De acordo com este ortopedista, apesar de ser evitável, a lesão é um mal que atinge tanto atletas profissionais como amadores. Nas lesões mais comuns, depende da atividade que você vai fazer. Por exemplo, basquete, vôlei, nós temos lesões muito frequentes no ombro, que são as tendinites, as bursites e até mesmo as rupturas musculares tendinosas. Agora, nós temos também nos membros inferiores. Temos bursites no quadril, no joelho, não é? Nós temos lesões ligamentares no tornozelo. Então, são várias lesões decorrentes da atividade física mal executada. Este analista de sistemas pratica esportes desde a adolescência. Mas, mesmo assim, foi vítima do próprio esforço. Para tratar a lesão sofrida na panturrilha direita, ele passa agora por 10 sessões de fisioterapia. Então, eu fui fazer um treino funcional, né? E durante esse treino, eu exigi um pouco mais do músculo e acabou rompendo algumas fibras da musculatura da perna. E aí, quando aconteceu, procurei orientação do ortopedista e ele me recomendou aqui tratamento com fisioterapia. As lesões no esporte ocorrem, em sua maioria, nos finais de semana. E acometem, principalmente, os atletas despreparados. Só nesta sala de fisioterapia, a cada 10 pacientes, pelo menos um foi vítima de lesões esportivas. Qualquer modalidade de esporte que um atleta profissional ou não pratica, ele tem que ter uma atividade de fortalecimento associado. Uma musculação, tem que trabalhar bastante a musculatura antes de fazer, jogar o futebol, vôlei ou correr, com alongamentos no tempo correto, com atividades de aquecimento. No mês de outubro, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Amazonas vai realizar um congresso que vai reunir profissionais de saúde para tratar de assuntos relacionados às lesões e à medicina esportiva. Nos dias 10, 11 e 12, agora de outubro, nós teremos o nosso segundo congresso integrado de ortopedia, que reúne todos os profissionais da área da saúde. Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas. Então nós teremos um congresso que todos eles estarão presentes discutindo patologias da área da saúde, especificamente medicina esportiva. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite, até amanhã.